Música Muito bom dia, a paz do Senhor, eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a oração do dia deste dia 8 de julho de 2020 hoje eu estou aqui para te dizer, há um milagre destinado a você, para você viver nesse dia há um milagre para você viver nesse dia e eu creio que ele vai acontecer olha só o que está escrito no Evangelho de Jesus, narrado por João, no capítulo 11, no versículo 40 que diz assim, Jesus respondeu não sou eu, não é a mamãe, não é o papai, não é o titio Jesus, o eterno Deus, o criador de todas as coisas, respondeu João 11, 40 Jesus respondeu eu não lhe disse que, se cresse, veria a glória de Deus Jesus, esta fala de Jesus, esta resposta de Jesus vai para Marta, irmã de Lázaro, que estava morto há quatro dias e no momento anterior, ao se abrir aquele sepulcro, tirar a pedra Jesus fala, esta palavra, se creres, eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus em outro versículo, Jesus também disse assim o que é impossível para os homens, é totalmente possível para Deus pois Deus, pois Deus é o Deus dos impossíveis há um milagre para você viver hoje e o requisito básico, único, necessário é creia creia que você pode vencer esse problema que você está enfrentando agora creia que você pode mudar a sua mentalidade a sua forma de enxergar, a sua forma de ver a sua, a gente diz, a sua cosmovisão ou seja, a sua visão 360 graus olhe para as situações de uma maneira diferente não como se você estivesse sozinho, abandonado largado num canto, jogado às traças não, você é um filho de Deus você é uma filha de Deus não é isso? Você já não aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pois bem, há um milagre para você viver hoje e o que você tem que fazer é apenas crer que Deus tem poder para realizar milagres hoje há alguns que dizem que Deus realizou milagres no passado há outros que dizem que esses milagres não são para hoje foi para os tempos bíblicos mas há um texto de Hebreus que diz assim Jesus Cristo é o mesmo ontem ou podemos até dizer foi o mesmo ontem é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã ele não muda é o mesmo Deus portanto, eu posso crer em milagres em milagres e gente eu tenho visto e vivido alguns milagres em Deus eu sou prova viva disso se você não assistiu o devocional de ontem pergunte lá para o Samuel ele está vivendo um milagre era para ele estar na glória mas ele está vivo ele venceu o Covid-19 de uma maneira espetacular porque Deus o curou Deus o tocou creia é possível você viver o seu milagre hoje agora eu creio eu quero orar para que você viva o seu milagre pois Deus tem um milagre para você qual é o requisito mesmo? escreva aqui embaixo nos comentários crer escreva aqui embaixo eu creio eu creio eu creio eu quero interceder por você Senhor nosso Deus nosso Pai estamos precisando meu Deus nesses dias em que estamos vivendo viver milagres viver transformações e ó Deus o maior dos milagres talvez ele aconteça no coração de alguém agora é o Senhor entrar e fazer parte da vida desta pessoa e ela ter vida eterna em Ti ademais ó Deus eu oro agora eu oro a Deus profetizando cura sobre esta família sobre esta casa sobre esta irmã sobre este irmão sobre este enfermo porque a Tua palavra diz curai os enfermos e expulsai os demônios portanto demônio da enfermidade espírito da enfermidade eu te expulso em nome de Jesus e declaro a cura a cura do Senhor acontecendo na vida desta pessoa Senhor eu profetizo emprego Senhor eu profetizo vida Senhor eu profetizo libertação Senhor eu profetizo restituição Senhor eu profetizo uma vida melhor na Tua presença eu profetizo a abertura da mente eu profetizo o amor no coração eu profetizo a reconciliação desse casal eu profetizo ó Deus essa pessoa abandonar as drogas eu profetizo ó Deus essa pessoa que pratica a prostituição abandonando a prostituição agora eu profetizo ó Deus a verdade esse mentiroso vai parar de falar mentira e vai dizer a verdade eu profetizo ó Deus a visão sobre esta cegueira que esta pessoa está eu profetizo as Tuas bênçãos sobre a vida desta pessoa que ora comigo neste momento Pai abra os céus agora meu Senhor e derrama sobre ela a Tua bênção sem medida em nome de Jesus amém um grande milagre viva hoje o milagre basta apenas crer se creres verás a glória de Deus ela está acontecendo na sua vida hoje eu creio amigo você não é inscrito aqui no canal amiga você não é inscrito aqui no canal ainda aqui embaixo ó tem uma teclinha aqui para se inscrever faça isso agora antes de você sair do vídeo se inscreva agora acione o sininho para receber as notificações deixe o seu joinha e mais importante fez sentido para você esta oração? abençoou a sua vida? compartilhe com alguém que você conheça para que ele também seja abençoado Deus te abençoe vá viver o seu milagre pois se creres verás a glória de Deus amém abençoou a sua vida? amém 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 abençoou a sua vida? amém 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 Obrigado.